Música Tchau Tchau Olha o Califa Califa, você não ia passear hoje? Amanhã acho que ele vai lá para o... É hoje? Pet Resort E aí Califa? O poder também vai hoje ou já foi? O poder já foi? Não foi certo, você sabe que estou na... O que é isso, Happy? Olha ali Olha só Kevin Oito meses Pelozão Bonzinho ele? Ele é agitado, mora em apartamento Na era de ficar em uma casa que eu tenho em Maricá e aqui no apartamento Ele é do Sunshine? Ele é do... Big Field Era a porta do Sunshine E depois abriu uma canilha para lá E aí os pais Estourados E aí Vem daí Vem daí Vem daí Vem daí Vem daí Vem daí É Rap Rap Estou filmando todos? É, não vou ter uma parrinha. Não vou ter uma parrinha. Você é que é que é uma parrinha. Não vou lá. Ah, tê. 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 Ele parece muito com o Kevin, né? É, Epi, seus amigos, filha. Me fala quem tá aqui hoje no parcão. Kevinho, Boca. Seus amigos, filha. O Califa. Aí, ó, outro amigo. Olha a coisa que eu peguei pra você. Pega a perna dela, Moada. Pega a perna dela, Moada. A coxinha... Pega a coxinha, Moada. Vai, Moada. Pega a coxinha, Moada. Pega a coxa, Moada. Pega a coxa. Não, 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 não. Bom, nós estamos no Parcão do Recreio, um lugar super gostoso, feito para os animais, para que eles possam brincar e se divertir. Né, Kevin? Você gosta do Parcão, Kevin? Ele adora. Deixa eu gravar o Kevin bebendo águinha. É, Kevin, você tá bebendo água, filho? Você tá com muita sede? Você tá com ciúmes da Happy? Vai, Kevin, vai. Você que quer aí, Kevin? O cara está... Onde que... 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 Vai, Kevin, vai. Vai, Kevin, vai. Tá bonito, meu Deus. Vem, Borda, vem. Vai, Borda, vem cá. Borda, vem cá. Pega a coxa. A coxa, a coxa, a coxa, Borda, a coxa. A coxa. Isso. Pega a coxa, Borda. A coxa, Borda. Pega. Pega a coxa, Borda. Vai, Borda, a coxa. A coxa, Borda. Vai! Pega a coxa! Vem cá! A coxa aqui! Vem cá! Vem cá, boda! A coxa, boda! Vem cá, 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 boda! Ela já vai matar! Vem cá, boda! Vai, boda! A Rep foi a décima quarta, na C! Sai dessa água suja, tem água suja Mas a gente tinha um terreno de 30 mil metros quadrados Ai, não podia Largava os bichos, lá tinha espaço Sai da luta que ele se... Bordeu! 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 Tome... Eucanuba Estava dando o royal pra gold Estava pensando em trocar pra eucanuba Lá de puta Troquei Achei melhor Aspéries menores Mais escuro Mas ele gostou da ração O problema é que não é muito para a água Mas ele gostou Porque o Harry ama a ração E o pelo Ele orou? Eu gostei, eu estou no segundo saco agora Da... Eu canuba e ele mandou tudo bem E o valor É... 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 É...